As faixas rosa tá presente, porra, doida pra se envolver com faixa, pedrão da 10, ele mesmo, porra, o gordinho das finosas dançantes, solta pra ela, solta pra ela. Homem sem postura é pior que puta, crime é o crime, tem que ter conduta, que caia todos falsos que apertar minha mão, nós é bom, mas não é bombom. E o som, deixa que ele coa na favela, que faz ela balançar a perereca, ai se ela me desce quem me derá, ai se ela me desce quem me derá, ai se ela me desce quem me derá. E a dedo contra os inimigos, os cívios querem peitar nós, é que nós troca tiro, elas adoram a minha vida e querem correr bem. Eu nunca sei o dia de amanhã, só sei do dia que eu tô vivo. É que já são seis da matinha, o plantão quebrou lindo, mata mais um leão por dia, a meta dos inimigos. E o som, deixa que ele coa na favela, deixa elas vim jogar a perereca, os criados moquinhos acertam elas. E o som, deixa que ele coa na favela, deixa elas vim jogar a perereca, os criados moquinhos acertam elas. E o som, deixa que ele coa na favela, e faz ela balançar a perereca, ai se ela me desce quem me derá. E o som, deixa que ele coa na favela, e faz ela vim jogar a perereca, os criados moquinhos acertam elas. E o som, deixa que ele coa na favela, e faz ela vim jogar a perereca, os criados moquinhos acertam elas. Respeito é bom, os brabo da putaria gosta pra caralho, hein? E esse é meu mano, VB Silva.